Olá meus amiguinhos zoeirentos, hoje vamos só terminar o último episódio da nossa missão do vídeo anterior, pra quem não assistiu vou deixar o link na descrição, e bora lá. E no último episódio, nós estava tentando fugir daquele lugar que parecia uma nave, mas eu nem lembro mais da última vez que nós jogamos, então vamos assim mesmo. Foi aqui onde paramos pra dar uns amp-gands nos nossos equipamentos. E antes de tá gravando esse vídeo, eu descobri que essa moedinha que aparece no mapa, serve pra comprar itens, como armas e armaduras pra nossa personagem gostosinha. O que é isso aqui macho, eita que o bicho ficou foi louco, agora vai esquentar pra esses macunhados com cara de bosta. Predo minha nossa senhora das pernas depiladas, sai pra lá coisa ruim, eu não vou recuar se precisar gastar bala. Quero que apareça outro por aqui, que vou enfiar bala no toba desses fumadores de crack. Portas abertas e tribulações sendo descarregadas, tubos infeccionados por vírus. Agora nós tamo elascado vai vim... Ah, mas que merda, é essa seu pênis na bunda, putz glila seu baitolinha fresco de bosta, cacete moleque, seu careca boca de esperma. Fica esperto aí seu comédia, bando de drogado, vou fazer vocês tragar em minhas balas de Magnum. Galera esse jogo tá bom, tô gostando do bagulho aqui, tá ficando tenso meu irmão. Agora é uma tiazinha fazendo um sexo oral ali no mano, é cada coisa que vejo nesses jogos de hoje em dia. Agora lascou pro meu lado rapaziada, agora vai dar merda, tenho logo que dar o fora daqui maluco, cadê meus parças mano? Que droga velho, pelo visto a celpa não perdoou os talões de energia não pago, agora vou ter que ir lá no porte amarrar os fios de novo. Deita aí irmão, deixa nós passar e ir ali comprar uns da nome. Cacete eu já tô perdendo a paciência seus filhos da... Sai seus delinquentes, eu não vou deixar vocês me estuprarem, vou lascar bala na boca suja de vocês seus tarados. Toma raio pra tu largar de querer comer os outros cara de anos. Agora sim vou poder ligar a luz e usar o elevador pra me ir embora desse big night. Lá vem outro verme querer levar o bala também, eles acham que tem bala pra todo mundo aqui. Vou usar o banheiro aqui só pra dar uma cagada e repor o fôlego. Agora que eu tô com a nossa trituradora com mais bala, vamos ficar usando ela devagar pra não acabar as balas mais rápido. Agora eu tô perdido, nem sei mais pra que lugar o elevador tava, só sei que vai ter um monte de cigarrentos na bunda. O desglila galerinha, tô com o mó cagaço desse jogo, o bagulho dá medo. Rê rê eita meus amigos, agora vou mandar bala nesses infectados de corona, venham que eu não vou ter dó de gastar meus cartuchos. Lugar limpo, agora vamos vasculhar esse lugar pra nós, ver se achamos algum álcool em gel pra nós ficar de boa na lagoa. Opa opa rapaziada, achei um daqueles laboratórios cheio de lutins, agora vamos ficar o pé e sair desse lugar. Haha, o tiozinho aqui pensa que tá escondido, tu vai levar a bala seu jogador de Free Fire. Acho que agora sim, peguei tudo que já tinha pra pegar, vamos dar o pé daqui galera. Olha só o que achamos aqui atrás escondido, por isso sou chamado de explorador sexual, eu exploro tudo. Minha nossa senhora das calças cagadas, mas o que de acho é isso macho. Destrua a torre de defesa. Como é que vamos fazer agora galera, vamos ter que bular algum plano pra gente conseguir passar. Carambolas, aquela bicha não me dar brecha pra me atirar. Ah, acertei mais um cacete, já tá quase pifando o bagulho de tiro, só mais algumas balizas nós coloca fogo. Calminha aí, fia do cacete, ela ainda não me viu, calma que já te coloco pra dormir seu monte de ferro mijado. Não é possível velho, eu já gastei muita bala nessa bicha, acho que eu vou ter que arranjar outro jeito de passar por ela. We're in the endgame now. Música Ah não mano, ainda tem mais desses drogados Como é que vou matar eles com pouca bala? Ah a carniça sai de perto de mim demônio Caraca eu tomei um baita de um susto Minha Nossa Senhora dos Ouvidos sujo Finalmente consegui sair desse lugar Obrigado Jesus Se você está assistindo até aqui Muito obrigado Fiz esse vídeo de coração e com muito carinho Espero que você tenha gostado Dá trabalho de editar esses vídeos assim Mas se tiver um resultado bacana Vou trazer a parte 3 do nosso episódio Valeu galera Depois a gente se vê de novo I've been fucking hoes and popping pillies Man I feel just like a rock star 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 Tchau, tchau.